Salve, salve, galera! Tudo certinho, legal? Estou aqui na Biblioteca Pública, hoje, com a Denise, com a Catiane, que são aqui responsáveis juntamente com toda a equipe aqui, e aguardo a galera nos acervos, né, para estudos, para pesquisa e muita informação. Eu costumo dizer que a biblioteca tem livros para todos os gostos, para todos os assuntos, né, para tudo aquilo que a pessoa quer procurar, ela vai encontrar. Seja conhecimento, informação, mas também esses livros que estão aqui atrás de nós, que são os livros para o lazer, para aquela pessoa que quer ler pelo prazer da leitura, né, ler um romance para desestressar, né, uma poesia. Então, a biblioteca tem para todos os gostos, para todos os tipos de pessoas. Depois de alguns estudos, a gente percebeu que o melhor horário para a Biblioteca Pública seria das 8 às 18. É um horário que já está acontecendo, o pessoal já está se adaptando, então agora a gente está fechando um pouquinho antes, das 8 às 18, sem fechar o meio-dia, mas os serviços continuam todos iguais. Então, a gente queria convidar esse pessoal que gosta da Biblioteca, que gosta desse ambiente, né, de calmaria, de silêncio, que nós estamos com essa novidade também, que é o Wi-Fi. Então, vem para cá, gente, vem estudar, vem pesquisar, ou até mesmo alguma coisa por fruição, né. Então, vem, estão todos convidados. Então, vem para a Biblioteca, conheça todo esse acervo, venha pesquisar, venha ser feliz, venha estudar, venha ler, aprender o conhecimento e ser feliz, estudar, coisas boas.